Quando você pensa que está sozinho E não há ninguém para te ajudar Quando você pensa que há tempestade E as ondas fortes vão te afogar Olha pra Jesus, confia nele Ele é a solução Na sua dor Olha pra Jesus Não desanimes Jesus Cristo é o caminho Ele é o elo Entre você e o Criador Quando você pensa que há tempestade E as ondas fortes vão te afogar Olha pra Jesus Confia nele Ele é a solução Pra sua dor Olha pra Jesus Não desanimes Jesus Cristo é o caminho Ele é o elo Entre você e o Criador Quando você estiver sozinho Quando você estiver sozinho Olha pra Jesus Olha pra Jesus Não desanimes Não desanimes Jesus Cristo é o caminho Ele é o elo Entre você e o Criador E as ondas fortes vão te afogar E as ondas fortes vão te afogar E as ondas fortes vão te afogar Obrigado.